O item de número 2, processo número 48500-5458-2013-73 Resultados da audiência pública número 130 de 2012, que visou colher subsídios adicionais para definição das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético CDE para 2014 O relator diretor André Peptoni para este item a pedido de sustentação oral Por considerar que o custo de consumo de combustíveis para geração de energia nos sistemas isolados passou a ser coberto pela CDE e que era necessária a fixação de cotas anuais a serem pagas pelas concessionárias de distribuição a partir da competência de janeiro de 2014 A diretoria colegiária da ANEL, na décima reunião pública extraordinária, que foi realizada em 19 de dezembro de 2013 Com base nas recomendações apresentadas pela área técnica, no caso SRE que o fez por meio da nota técnica 527, de 11 de dezembro de 2013 Decidiu instaurar a audiência pública 130, com o objetivo de obter subsídios adicionais à definição do orçamento da CCC para 2014 Prorrogar, mediante resolução homologatória 1.673, as cotas anuais da CDE de 2013 para 2014 até que se tenham as informações necessárias à fixação das cotas e fixar por meio do despacho 4.332, de 19 de dezembro, provisoriamente os fatores de corte das perdas de energia serem considerados no cálculo do reembolso mensal da CCC Destaca-se, senhores diretores, que os efeitos do despacho 4.332, de 2013 eles foram suspensos pelo diretor-geral por meio do despacho 23 ao analisar recurso interposto por agentes beneficiários da CCC O decreto 8.203, de 23 de janeiro, alterou o artigo 4A do decreto 7.891 permitindo repasse da CDE para neutralizar a exposição contratual involuntária das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo decorrente da compra frustrada no leilão de energia proveniente de empreendimentos existentes realizados em dezembro de 2013, referente à competência de janeiro de 2014 E por meio do ofício número 1, de 23 de janeiro de 2014 a Subsecretaria de Política Fiscal do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda informou que, ao amparo do artigo 18 da Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013 está previsto a destinação do recurso à CDE em 2014 no montante de R$ 9 bilhões, conforme previsto na Lei 12.952, de 20 de janeiro de 2014 que é a Lei Orçamentária Anual Então, essa informação é aquela de janeiro, em que a Lei Orçamentária destinou R$ 9 bilhões à CCC e a audiência pública foi aberta com esse número Então, dessa maneira, pela nota técnica 33 de 4 de fevereiro de 2014 a SRE analisou as informações disponíveis e recomendou a segunda fase da audiência pública 130, senhores diretores que, nesse momento, nós estamos analisando o final dessa audiência pública as contribuições feitas Então, quando se abriu a audiência pública, considerou-se R$ 9 bilhões de CDE e instaurou-se essa audiência Consequentemente, em 11 de fevereiro de 2014, essa direita colegiada na quarta reunião pública ordinária de 2014, decidiu pela abertura da segunda fase da audiência 130 a fim de colher subsídios e informações adicionais para a conta CDE decidiu emitir a resolução homologatória 1685 de 2014 a fim de aprovar provisoriamente as cotas anuais da CDE de 2014 a serem pagas pelas concessionárias de distribuição e, naquela oportunidade, o montante que seria revertido em cota foi R$ 5.601.000.000 Esse foi o ato de 11 de fevereiro que esse colegiado tomou E, na terceira decisão, foi a revogação da resolução homologatória 1673 de 2013 que haveria prorrogado provisoriamente as cotas CDE de 2013 para 2014 Posteriormente, por meio do despacho 537 de 10 de março, o diretor-geral da NEL entendeu por bem conceder efeito suspensivo aos pedidos de reconsideração interposto em face da resolução homologatória 1685 que estabeleceu provisoriamente a cobrança da CDE para todas as distribuidoras até que fosse realizada estabelecendo que a cobrança, então, fosse realizada com base nos valores históricos da cota estabelecida para o ano de 2013 Em 19 de março, a Eletrobras, por meio da Carta 1949 apresentou informação atualizada relativa aos compromissos pendentes de 2013 ampliando-os para R$ 1,7 bilhão No momento da abertura da audiência pública, era R$ 1,553 bilhão Em 4 de abril de 2014, o Ministério de Minas e Energia no exercício da competência que lhe foi conferida pelo artigo 36 do decreto 4.541 de 23 de dezembro de 2013 por intermédio do ofício 60 de 3 de abril confirma que os valores a serem empregados na definição das contas da CDE para 2014 que constam na audiência pública 130, 2013 foram ajustados na reunião técnica realizada naquele Ministério em 24 de dezembro de 2013 E na mesma data, ou seja, em 4 de abril a Eletrobras, por meio da Carta 2428, 24 de abril apresentou previsão atualizada de entrada de recursos da CDE relativo a parcelamento de encargos setoriais a serem recebidos de agentes inadimplentes e ampliou essa fonte de receita da conta CDE do momento de abertura de audiência pública de R$ 323 mil para R$ 1,498 bilhão Perdão? É, falei errado Na abertura da audiência pública é R$ 323 milhões Aí foi ampliado agora devido à gestão da empresa para receber de agentes inadimplentes o que presumiu agregar praticamente R$ 1,175 bilhão de receita o que totaliza R$ 1,498 bilhão Também, senhores diretores, em 4 de abril a Secretaria do Tesouro Nacional, mediante o ofício número 2 informou um repasse adicional de R$ 2,8 bilhões da União para o orçamento da CDE em 2014 Então, o que inicialmente era R$ 9 bilhões na abertura da audiência pública agora passa a ser R$ 11,8 bilhões Mais recentemente, por considerar a condição hidrológica desfavorável o Decreto 8.221, de 1º de abril permitiu repasse de recursos da CDE para cobrir os seguintes custos relativos às competências de fevereiro a dezembro de 2014 Exposição involuntária das concessionárias de distribuição Cursos adicionais das concessionárias de distribuição relativos aos despachos e usinas termoelétricas e custos relativos à conta no ambiente de contratação regular da conta CR Esclarece-se que os recursos da CDE para atender a sinalidade estabelecida no Decreto 8.221 serão provenientes de cotas pagas por todos os agentes que comercializarem elegendo com o consumidor final mediante encargo tarifário proporcional ao mercado cativo das concessionárias de distribuição incluindo na tarifa de energia elétrica e de repassos feitos pela União Nos termos do Decreto 8.221, o recolhimento dos valores repassados pela União será feito por meio das contas CDE no prazo de 5 anos com atualização pelo IPCA Na audiência pública nº 130, senhores diretores, então foram recebidas 37 contribuições oriundas de 25 agentes setoriais, sendo 8 na primeira fase e 17 na segunda fase Assim, a SRE emitiu a nota técnica recente de 2 de abril, nota técnica de nº 103 mediante a qual analisou as contribuições recebidas, consolidou os resultados de ambas as fases da audiência pública e apresentou proposta para a cota anual CDE de 2014, é o relatório A sustentação oral será feita pelo senhor José Gabino Matinhas dos Santos, representante da Abrad Boa tarde O ponto que eu gostaria de destacar aqui hoje é uma contribuição que fizemos ao longo do processo de audiência e que diz respeito a uma diferença que as distribuidoras ainda têm recebido da Eletrobras por conta de valores de cota já homologadas, mas que ainda não foram repassadas Sabemos que o reajuste que está sendo apresentado é decorrente da necessidade de recursos da CDE mas é preciso destacar que são valores que, ou seja, esses acréscimos para alguns distribuidores são bastante expressivos e a gente está observando que alguns distribuidores terão dificuldade de honrar esses valores já que existe ainda um valor a receber da Eletrobras A sugestão que fizemos ao longo do processo foi que fosse possível fazer um acerto ou seja, dessa diferença que tem de receber da Eletrobras, aquilo que terá que pagar Não nos parece muito lógico que a distribuidora fica sujeita a penalidades, multas e correção monetária enfim, pelos valores não recolhidos sendo que a Eletrobras ainda não honrou os compromissos que já foram acertados pela agência Então esse é o ponto que eu gostaria de destacar aqui ou seja, segundo a informação das empresas, existe o caso até de pelo menos uma distribuidora que tenha a receber da Eletrobras mais do que está previsto pagar ao longo de 2014 Então realmente é uma situação bastante, digamos assim, incômoda para as empresas que estão passando por toda essa situação aí de aperto financeiro e é o ponto que a gente gostaria aqui de reforçar perante a diretoria Obrigado Procuradoria Trata-se aqui de resultado da audiência pública para fixação da cota de CDE por força da competência do artigo 13 da lei 10.438 A Procuradoria examinou a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade Entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria Examina-se, senhores diretores, a proposta submetida pela SRE de definição das cotas anuais da CDE para 2014 Considerando as contribuições recebidas a atualização das previsões de receita e despesas as informações complementares recebidas das demais áreas técnicas da ANEL da Eletrobras, da Secretaria do Tesouro Nacional e do Ministério de Minas e Energia a SRE recomendou a aprovação da cota de CDE no montante de R$ 1,669,000,000 a ser paga pelos agentes que comercializam energia elétrica com o consumidor final A tabela 1 abaixo apresenta os itens de receita e despesas considerados pela área técnica no cálculo das cotas da CDE para 2014 Então nós temos aqui a fonte de despesa e a fonte de receita O que eu posso destacar é que quando da abertura da audiência pública o valor apresentado era R$ 17,994,000 e após o refinamento de todos os dados a conta CDE então apresenta o valor final de R$ 18,73,000,000 o valor é próximo da audiência pública As principais diferenças, senhores diretores constam na tabela de receita chamou a atenção para o aporte do Tesouro Nacional de R$ 2,804,000,000 o que na coluna Tesouro ali na fonte de receita na tabela mais à direita na terceira linha Receita, Tesouro o valor é R$ 11,804,000,000 quando da abertura da audiência pública era R$ 9,000,000,000 Chama a atenção também, senhores diretores para o parcelamentos recebidos é a penúltima linha ali acima do subtotal quando da abertura da audiência pública era R$ 323,000,000 agora ao seu encerramento diante da previsão da Eletrobras de receber receita de encargos de agentes de inadimplentes esse valor totaliza R$ 1,498,000,000 ou seja, totalizando R$ 1,175,000,000 a mais do que a abertura da audiência pública isso faz com que a cota CDE na abertura da audiência pública que estava prevista em R$ 5,601,000,000 agora ao seu término passe a ser então de R$ 1,699,000,000 acho que aqui são os principais pontos que merecem destaque a SRE na nota técnica 103 então destacou que em relação a proposta submetida à audiência pública segunda fase foram alterados os valores das seguintes aqui eu já destaquei o recurso da União 2,8 bi, o parcelamento recebido em 1,175 bi está faltando um aí o despende da CCC teve um aumento de R$ 76,000,000 com o refinamento dos dados na tabela de despesas ainda tivemos a subvenção de descontos tarifários com aumento de R$ 238,000,000 o decreto 7891 reduziu R$ 309,000,000 e também na despesa ainda os compromissos de 2013 com aumento de R$ 74,000,000 dessa forma a área técnica destacou que apesar do aumento de R$ 79,255,000 da previsão de gastos da CDE o aumento das demais fontes de receitas repasse da União e parcelamentos recebidos a cota anual da CDE para 2014 então foi reduzida de R$ 5,6 bi para R$ 1,6 bi ou seja uma redução de R$ 3,9 bilhões passa-se então a análise por tópico das alterações dos itens de receita e despesa transferência do Tesouro Nacional como já foi destacado foi alocado mais R$ 2,8 bilhões aqui cabe dizer no parágrafo 23 que por meio do ofício número 2 a Secretaria do Tesouro Nacional formalizou a intenção de um aporte adicional de R$ 4 bilhões na conta dos quais R$ 1,2 já tinham sido aportado para fazer frente aos pagamentos de despesas com a exposição involuntária das distribuidoras em janeiro de 2014 e os outros R$ 2,8 que agora totaliza 4 estão sendo aportados nesse momento na conta CDE sobre o parcelamentos recebidos a Eletrobras pela carta dos R$ 2.429 de 4 de abril portanto sexta-feira passada apresentou informação atualizada de previsão de recebimento desses parcelamentos de 1,498 bi parcelamentos de CDE CCC RGE RGR que seriam recebidos de agentes inadimplentes como na abertura da audiência pública foi considerado R$ 323 milhões logo acrescenta-se a essa rubrica R$ 1,175 bilhão de reais o que diz respeito a conta CCC foi feito um refinamento e diante disso nós tivemos um despêndio final de R$ 4,581 bilhões de reais sobre a subvenção para desconto tarifário o valor também teve um pequeno refinamento a área técnica que originalmente eu estou no parágrafo 35 originalmente estimou o despêndio de R$ 3,854 bilhões de reais informou que havia aplicado estimativa de variação de mercado de 4,5% sobre os valores homologados sem nenhum tipo de correção assim após a atualização dos cálculos apresentou previsão atualizada ao invés dos R$ 3,854 para R$ 4,092 aí o pequeno incremento sobre os despêndios do decreto R$ 7,891 nós temos aqui que na nota técnica 103 de 2014 a CRE informou um repasse de R$ 1,5 bilhão para cobertura dos custos relativo a CVE energia exposição involuntária risco hidrológico encargo serviço de sistema não seriam considerados na definição da cota CDE de 2014 por se entender que tais recursos deveriam ser recuperados mediante a cota específica da CDE a ser fixada na tarifa de energia apenas para o mercado cativo e a área técnica informou que o repasse da CDE em atendimento ao artigo 4A do decreto 7.891 de 2013 referente às operações de janeiro de 2013 a janeiro de 2014 totalizaram R$ 11 bilhões a CRE informou que na audiência pública foram recebidas contribuições para que se evite que os agentes do mercado livre sejam afetados por subsídios tarifários aplicados exclusivamente ao mercado regulado isso foi até uma preocupação trazida aqui pelo presidente da Abrace na sessão extraordinária de quinta-feira e tal medida de fato foi implementada então dessa maneira registra-se que no orçamento de 2014 não foi considerado nenhum valor adicional para o pagamento pelos consumidores dos repassos da CDE efetivado em 2013 para a cobertura do dispêndio previsto no artigo 4A do decreto 7.891 sobre os compromissos para 2013 Eletrobras atualizou a informação relativa aos compromissos de 2013 ainda pendentes de regularização ou seja 1,7 bi desse valor deve-se excluir as pendências relativas do decreto 7.891 consequentemente as pendências de 2013 a serem consideradas no orçamento de 14 então se reduz a 1,6 bilhão a SRE destacou que no âmbito da segunda fase da audiência pública foram apresentadas contribuições relatando dificuldades econômicas e financeiras enfrentadas pelos agentes em função dos atrasos nos repassos recursos da CDE de 13 e 14 situação agravada pelas condições hidrológicas quanto ao ponto a área registrou que a Eletrobras pela carta 5.997 de 12 de setembro de 13 apresentou alegações que remetem à insuficiência e à não regularidade dos recursos provenientes da União e a SRE registrou ainda que solicitou a superintendência de fiscalização econômica e financeira abertura de processo de fiscalização para verificar a utilização dos recursos e indicar os procedimentos para regularização das pendências de 2013 sobre as outras receitas nós temos que apesar das contribuições da audiência pública deve-se diante da competência conferida pelo Ministério de Minas e Energia pelo artigo 36 do decreto 4.541 de 2013 para realizar a programação da utilização do recurso da CDE e considerar no orçamento da CDE para 2014 os valores informados então pelo poder concedente sobre o rateio da cota a tabela 3 senhores diretores estão no parágrafo 51 apresenta o rateio da cota da CDE em 2013 e 2014 por subsistema e da nota técnica 103 da SRE a gente tem a explicação dessas tabelas para cada subsistema norte nordeste sul sudeste centro-oeste tanto para distribuidora transmissora e permissionários a SRE destacou que boa parte da contribuição da segunda fase da audiência pública 130 foram relativas à forma de rateio da cota CDE entre os diversos usuários do serviço de distribuição e transmissão de energia elétrica de forma a evitar subsídios cruzados entre consumidores das regiões norte e nordeste e sul sudeste centro-oeste mercado livre e regulado e entre consumidores de alta e baixa tensão em síntese foi proposta a preservação do rateio da CCC e dos subsídios tarifários no formato anterior à lei 12783 entende-se que tem razão a SRE ao afirmar na nota técnica 103 que o novo marco legal e regulatório dos encargos setoriais ao unificar CDE CCC e RGR que possuem destinações e forma inicial de rateio entre os usuários de sistema bastante extintos acabou gerando efeitos realocativos entre os diversos grupos de consumidores dessa maneira como não há previsão legal ou regulatória para que o rateio da CDE seja feito de forma distinta da acima descrita as contribuições não devem ser acatadas pois equivaleriam a anular os efeitos da política pública legitimamente instituída pelo legislador área técnica destacou ainda que foram recebidas contribuições prenteando a concatenação da fixação das cotas para os concessionários de distribuição com os respectivos reajustes tarifários bem como a realização de encontros de contas entre valores de débitos e créditos dos agentes com a CDE que foi a sustentação do representante da abrade aqui da tribuna a área técnica argumentou na nota 103 que o impacto econômico e financeiro da ausência de cobertura tarifária para a CDE teria sido amenizado com a redução da cota de 2014 agora que se alcança com a proposta final da audiência pública bem como que não haveria previsão legal para a realização desse pretendido encontro de contas pelas distribuidoras entende-se que tem razão a superintendência a redução da CDE para 2014 era proposta aliada ao mecanismo da CVA mitiga substancialmente as dificuldades apontadas pelas distribuidoras evidentemente é importante que a União regularize seus apostos financeiros na conta de maneira a permitir a quitação dos compromissos da CDE em atraso as contribuições portanto não devem ser acatadas fundado nesse exame nas considerações apresentadas no processo 48500005458 barra 2013 dígito 73 voto por aprovar o orçamento da CCC para 2014 no valor de 4.657.985.000 reais com aplicação do percentual de 25% do fator de corte de perdas de energia excedentes a partir de julho de 2014 conforme proposta de regulamentação constante do processo anterior pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa a fim de aprovar as cotas anuais da CDE de 2014 e essa cota então chamo novamente a atenção ela ficou reduzida de 5.601.638.000 para 1.669.692.000 reais e voto por revogar a resolução homologatória 1673 que prorrogou em caráter provisório as cotas da CDE de 2013 para 2014 e a resolução homologatória 1685 de 2014 que aprovou provisoriamente as cotas anuais da CDE para 2014 foi aquela aprovação que se deu na abertura da audiência pública aqui só um comentário senhores diretores na questão que diz respeito ao item A ou aprovação do orçamento da CCC como esta é uma previsão e nós já abrimos uma audiência pública considerando a redução de 25% logo nada mais correto de que a previsão já contemplar essa redução ao se promover o orçamento é o voto em discussão bem só dois comentários um o doutor André já fez ao longo do voto mas sempre esse assunto não tem assim uma clareza absoluta somente as pessoas que da imprensa que acompanham o assunto talvez vale a pena pontuar aquela questão do aporte ao recurso do tesouro como o doutor André colocou o tesouro na verdade já tinha definido quando a abertura da audiência pública da Corte da CDE que para essa finalidade aportaria 9 bilhões em outra oportunidade definiu que iria aportar mais 4 bilhões portanto somando 13 bilhões para que houvesse lá a quitação daquelas exposições involuntárias e térmica post-formulidade no âmbito do mercado de curto prazo daqueles 4 bilhões já liberou arredondando o número 1 bilhão e 200 para quitar a competência de janeiro que se deu em março restando portanto daqueles 4 2,800 o que se fez aqui o tesouro não é anel isso é decisão lá do tesouro foi alocar para a CDE os 2,800 portanto não existe repasse de recurso novo pelo tesouro na verdade não é um novo repasse olhando a previsão do repasse do recurso do tesouro de um modo geral então os 13 que seriam os 9 mais os 4 permaneceu inalterado apenas os 2,800 que não havia ainda sido utilizado para liquidar o mercado de curto prazo eles foram redirecionados aqui para compor a fonte de recurso da CDE por isso passou de 9 para 11,800 então para ficar claro que não há realmente recurso novo do tesouro apenas um redirecionamento daqueles 2,800 que não foram utilizados o outro ponto que eu acho relevante é essa questão que foi levantada na sustentação oral que está aqui de alguma maneira abordada aqui no voto mas eu confesso que eu tenho realmente sensibilidade para essa questão quer dizer entendo lá o desafio da gestão da conta CDE mas não faz muito sentido uma empresa que é beneficiada da conta CDE que tem recursos a receber e já tem acumulado um certo valor e ao mesmo tempo tem a obrigação de recolher a cota da CDE então ela é credora e devedora só que quando ela é credora o seu poder de pressionar vamos dizer assim para o recebimento é bem menor do que o contrário se ela não paga em dia ela paga inclusive com multas e encargos adicionais então eu particularmente tenho entendimento que deveria sim ser permitida essa compensação é claro que do ponto de vista de que tem a responsabilidade de gerir tem lá o seu desafio mas alguém que é credor e devedor do mesmo fundo ele deveria no meu modo de ver ter o direito a essa compensação eu sei que a área analisou tem uma visão diferente mas eu penso que deveríamos permitir sim a compensação e só mais uma vez um ponto de reforço que o relator já mencionou na verdade na abertura da audiência pública se sinalizou mas era uma abertura com valor de 5,6 centos da cota que depois de todas as modificações que ocorreram ao longo da audiência pública essa necessidade reduz para arredondando 1,7 que a bem da verdade é em torno de 700 a mais do que o ano passado então o ano passado fixou algo em torno de 1 bi agora 1 bi 700 é bem menor do que o que foi aberto a audiência pública mas a audiência era exatamente para fazer a discussão para chegar ao valor definitivo que chega agora que não houve alteração significativa no conjunto dos gastos quer dizer os usos do fundo foram basicamente mantidos apenas as fontes que foram alteradas pelo que já foi explicado esses 2,8 centos do tesouro mais aquele acréscimo da expectativa de recebimento então daí esse valor final da cota ser menor do que a abertura da audiência pública mas ainda ser maior do que o ano passado um pouco mas o ponto que eu aqui explicito para a discussão é essa questão da compensação não sei o que que parece a vocês essa questão a respeito da compensação isso foi um pleito feito pela abrade e foi amplamente discutido ao longo da audiência pública em que pese o senso comum num primeiro momento levar a conclusão de que é justa a compensação ora se eu tenho que pagar uma cota e eu tenho que receber da ccc então vamos fazer um encontro de contas o senso comum sugere isso a dificuldade o meu é que não há previsão legal para a realização desse encontro de contas e que a gente entende que há necessidade de previsão legal então diante disso pela falta de previsão legal é que a relatoria não viu meios de comungar esses interesses e o outro ponto que uma análise foi feita na abertura da audiência pública onde o número da cota era bem maior com o fechamento da audiência pública se reduzindo significativamente o valor da cota a gente entende que não é o desejável mas esse efeito foi bastante atenuado então foi por isso que a recomendação é para que não ocorra a compensação essa atenuação eu concordo que mitigou de maneira importante porque realmente o descasamento era muito grande mas ainda aqui evidentemente que tem uma uma parcela ainda que menor de que tem realmente obrigação de pagar e não tem pelo menos de pronta cobertura tarifária que vai naturalmente ser computada na frente e eu tenho essa dúvida não sei se a procuradoria analisou da necessidade de ter previsão legal eu acho que não precisa ter previsão legal um ponto que foi discutido juridicamente então o Ricardo poderia se pronunciar é que se se tratasse de dívida civil logo não haveria essa necessidade de previsão legal a questão que como não é ou seja o código civil ele já disciplina essa compensação agora como não se trata infelizmente uma dívida civil logo é obrigatória essa previsão legal para se fazer essa compensação foi a conclusão que chegamos discutindo aqui as contribuições da audiência pública é isso doutor Ricardo na verdade nós não usáramos parecer mas compensação é sempre matéria mais complexa do que normalmente sugere mesmo a compensação matéria tributária mas sem um maior aprofundamento que seria necessário no estudo sobre a matéria parece que a competência para a regulamentação da CDE parágrafo 5 do artigo 13 é da é do poder concedente então se a matéria é sujeita a regulamentação eventualmente isso poderia ser tratado em um decreto a competência da ANEL em relação a CDE lá do artigo parágrafo 2 do artigo 13 de fixação de cota então assim a primeira vista não seria uma matéria sujeita a nossa regulação mas é claro que isso eventualmente poderia ser objeto de uma análise mais aprofundada mas então eu não tenho talvez André veja o que que lhe parece a gente prossegue aqui na linha que você sugere e a gente complementa essa análise talvez consultando provavelmente a procuradoria ver se tem porque se não tiver o aspecto o espaço jurídico digamos para fazer evidentemente que aí não não cabe fazer se houver o espaço jurídico a gente volta a discutir porque na verdade essa essa altera essa permissão ela pode se dar a qualquer momento então eu acho que podíamos fazer um encaminhamento eu não teria nenhuma dificuldade de acompanhar esse posicionamento e a gente aprofunda um pouco mais essa outra questão ok Romeu eu volto a dizer com quanto é razoável o senso comum leva a isso a gente fazendo uma análise entendeu que não era possível mas não tem o óbvio se em formalizar um pedido para a procuradoria para que haja um parecer formal e se a procuradoria identificar a possibilidade a gente futuramente altera e faz esse permissivo de encontro de contas o que é desejável ok ok então a gente continua aí analisando esse aspecto da compensação em votação voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu pela aprovação do orçamento da CCC para 2014 no valor de 4 bilhões 657 bilhões 985 mil com aplicação do percentual de 25% do fator de corte das perdas de energia excedentes a partir de julho de 2014 conforme proposta de regulação constante do processo que deliberamos anteriormente pela emissão de resolução homologatória a fim de aprovar as cotas anuais da CDE para 2014 em 1 bilhão 669 milhões e 692 mil e pela revogação da resolução homologatória 1673 de 19 de dezembro de 2013 que prorrogou em caráter provisor as cotas da CDE de 2013 para 2014 e da resolução homologatória 1685 de 2014 que aprovou provisoriamente as cotas anuais da CDE de 2014 ficando claro que o outro item da possível compensação nós ainda vamos analisar essa possibilidade próximo item a CDE de 2014 a CDE Tchau, tchau.